Vou mostrar meus aluninhos Tô aqui na sala de aula Dá um oi Ó, sala cheia, hein? Olha só que delícia Eu vou começar a gravar esse vídeo Da aula de hoje Eu tô dando aula de psicossomática E eu até brinquei com eles Falei assim, ah, hoje eu tô calma Eu vou começar a gravar um vídeo Que ó, eu tive que pegar pesado Que esses meninos, essas meninas Tudo cara de pau aqui assistindo aula comigo Agora eu vou gravar A capacidade que a gente tem De colocar nos outros Pra fugir dos nossos problemas A tristeza A gente vai transferindo Fazendo uma transferência pro outro Pro marido, pro filho Pro emprego, pro governo Pra onde mais? Pros políticos Pros salário Pra onde mais? Pro chefe Pra onde mais? Pra mãe, pro pai Pra onde? Pra igreja Quando a gente coloca O nosso problema no livro A gente já tá se vitimizando E o perfil da eterna vítima É um perfil que vai manifestar O tempo todo A emoção negativa Lembrando que a gente tem Três emoções negativas Ansiedade, tristeza e raiva Eu tô falando de tristeza A gente vai o tempo todo Colocar no outro Aquilo que a gente não dá conta Na gente De olhar o que que eu fiz Com a minha vida Por que que minha vida é assim Por que que eu não avanço E quanto mais a gente coloca No outro As nossas questões Mais imaturas a gente é Eu amo Quando eu converso com a pessoa Que a pessoa fala assim É Eu estraguei a minha vida Eu me envolvi com a pessoa errada Eu escolhi a pessoa errada E agora eu tenho que amadurecer Porque a gente faz escolhas erradas A gente às vezes casa com a pessoa errada Porque a gente tava apaixonada Hoje eu postei um vídeo De uma matéria que eu fiz Da paixão E a paixão vicia Tá o vídeo tá completo Já no canal de Youtube A paixão vicia A paixão é dopaminérgica A paixão gera Endorfina E a endorfina É um neurotransmissor Que você fica um tempo apaixonado Tem um exemplo de artistas Que eles não dão conta De ficar muito tempo casado Porque eles querem estar Extremamente apaixonados E são escolhas erradas E quantas vezes A gente fica triste Porque a gente dá conta E a gente não quer Fugir da nossa vida E fugir dos problemas Que quem se meteu? Nós mesmo É tão sério Porque ó Ninguém mais casa na delegacia aqui Ou tem alguém que casou Na delegacia aqui? Não né? Não nem tem mais casamento Na delegacia Tem? Ou casa porque tá grávida? Todo mundo casa porque quer Depois chega na minha frente Falando Esse marido que eu não sei o que Por que que casou Na hora que tá apaixonada? Você até dois anos Você não devia casar? Porque até dois anos Você tá dopaminérgica Você tá apaixonada A paixão vicia E é viciante Igual uma cheirada de cocaína Igual um crack Só que o efeito Não é no cérebro É um efeito Que volta pro corpo É psíquico E quando acaba a paixão E quando acaba a paixão Você não dá conta De arrancar sua máscara Porque pra arrancar Essa máscara Que tá presa Nos nossos estados Emocionais Angustiosos Ansiosos E de raiva Vai gerar você Ter o que? Quem falou? Dor, Kelly Muita dor E é melhor eu falar Não, é o meu marido É o meu filho É o trabalho É o governo É o salário Ó, se hoje Na noite de hoje Você sair daqui Já falando assim Caramba Então não é o outro Sou eu Você já deu um passo De maturidade enorme Já subiu uns quatro Na escada Porque é você Tudo você vai Com a sua perninha E ó Os mais imaturos Arranjam desculpa E justificativa Pra tudo Vocês já repararam Que eu dando aula Eu odeio Que a pessoa fique Se justificando Quem já reparou isso Eu não tinha nem reparado Quem reparou? Por que que eu faço isso Érica? Pra gente amadurecer Para admitir Desculpas Por exemplo Num relacionamento Se não tá bom Porque você não sai A gente não sai Porque a gente tem ganhos É o ciclo Da autossabotagem E ganhos Não necessariamente São positivos Podem ser negativos Porque ganho Na psicanálise Não são positivos Às vezes Você tá ganhando Uma sensação Que você é amada Mas a pessoa Que é amada Por ela Ela não precisa Criar dependência Pro outro Gente Eu tenho um marido Que eu me arrumo Chego pra ele E falo assim E aí Zé Eu tô bonita Ele fala Você já sabe Doce Ele já me falou Lá no dia Que ele me conquistou Que eu era bonita Vale por 50 anos Não tô criticando Ele não Tô retratando Como ele é Agora imagina Se eu fosse Uma mulher frágil Triste Angustiada Que não soubesse Colocar roupa Olhar no espelho E falar Caramba Ficou bem Eu ia precisar De que? Do reforço positivo Toda hora Do meu marido Pra ele poder validar Se eu tô bem Ou tô mal Ele sempre fala Assim Você já sabe De verdade Mas eu não tô Casada com ele Porque ele é Manipulador Do meu ouvido Porque se ele fosse Manipulador Do meu ouvido Eu ia achar ele Mal caráter Muitos homens Estão manipulando As mulheres Nós estamos vivendo Essa era lá fora Presta atenção Meninas solteiras Muitos homens Estão manipulando As mulheres Através das telas Dos smartphones Porque hoje A gente tá viciado Nos smartphones E a gente tá esperando A validação do outro Por que que a mulher Tem mais essa questão? Por que que vocês acham Que a mulher Tem mais essa questão? A idade É mais É reprimida Sentimental Ah, tem uma necessidade De elogio Mas por que? Ela tem essa necessidade Aceitação Mas por que? Eu tô dando um pouquinho De aula de De sexualidade Aqui na aula De psicossomática Já pra gente Mas por que que ela Quer se sentir desejada? Sentir inferior Não dá pra presa Não, porque a gente Não dá pra presa Não, porque a gente Pensa, fala ali Eu gosto disso Bray Storm A mulher A mulher é o que? A mulher é o que? A mulher é ouvido A conquista Não, não é autoestima Auditiva A mulher Ela escuta O homem O homem O homem olha Fala gostosa Não gostosa O homem separa As mulheres Nessas duas espécies Não é homens Trajando não Porque ele é casado O homem trazado Não separa E jovem Também não separa Não, depois da cachaça Não tem mais separação É todas Até 25 Até 19 homens 19 homens Não, 19 anos O homem é urubu Pega qualquer carniça À medida que ele vai crescendo Ele vai evoluindo O homem é visual Ele fala Bonita, não bonita A mulher fala assim Deixa eu escutar Aí o cara chega com um dentinho Só aqui, ó Do lado de cá Tudo é uma angela Mas ele é bom de papo Ele é agradável Ele é todo trabalhado No assanhamento Ele é todo Deixa que fale Que pensa que digue 171 247 29 Todos os códigos penal 171 é um código penal Do psicopata Não é 171 Não é gíria, não Tá lá no código penal O psicopata é 171 O homem que chegar pra você Falar Você é linda No primeiro dia Você fala Ele quer me pegar Atrás do armário Ele só quer isso Gente O homem olhou Desejou Assista um vídeo Do Porta dos Fundo Que o Fábio Pochá Tem Que ele tá tendo Um relacionamento com a moça Ele vai pra casa dele Tá? E pegou a moça Aí depois que ele pegou Ele falou Então já vou embora Ele falou Mas você já tá Você tá na sua casa O que que ele começou a sentir Pela moça Naquele momento? Asco Nojo Desprezo Nada de tédio Tédio é mulher Quem ser de tédio é mulher E a menina queria conversar Queria fumar um cigarro Queria passar a noite toda entendendo Quero te entender Ele Mas é um esquetezinha Que tá no canal Do Porta dos Fundos Assistam lá Aquilo ali é a retratação Do que que é o homem Do que que é a mulher A mulher quer entender O homem não O homem simplesmente quer fazer Olha a Merari Olha que esse curso Psicanálise Que show A Merari Trouxe canjica Pros alunos Olha que linda Olha que linda Obrigado Obrigado.